Notícia agora que chega da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputados estaduais manteram os vetos do governador Romeu Zema, que tratam de cobrança de pedágio, proteção ao consumidor vulnerável e também de taxas de cartórios. Deputados mantiveram três vetos do governador a projetos de lei aprovados na Assembleia. A votação ocorreu quase uma hora depois de um esforço da oposição em obstruir os trabalhos do plenário, prorrogando ao máximo a reunião com discursos de até 10 minutos na tribuna. Lembrando que a obstrução é uma estratégia legítima dos deputados prevista no processo legislativo. Os vetos mantidos foram o que trata de regras relacionadas à cobrança de pedágio em rodovias. A proposta parcialmente vetada isenta de nova cobrança de pedágio nas estradas estaduais os veículos que passarem pela mesma praça entre 5 da manhã e 10 da noite do mesmo dia. O governador justificou que essa decisão só pode ser tomada pelo Poder Executivo e depende do contrato firmado entre o Estado e concessionárias. Virou lei somente o trecho que proíbe a instalação de praças de pedágio entre a sede dos municípios e os distritos a eles pertencentes. Outro projeto de lei vetado, mas de forma parcial pelo governador, busca proteger o consumidor idoso, analfabeto ou com alguma vulnerabilidade contra a oferta e contratação abusivas de produtos, serviços ou empréstimos bancários. Para Romeu Zema, parte do texto é inconstitucional e afeta a livre concorrência. O governador também vetou o trecho que interfere nas regras de concessão de crédito consignado, o que seria competência do Executivo. Zema, por outro lado, manteve os trechos que proíbem a sede ao consumidor vulnerável e o que determina que o consumidor deve ser informado sobre os riscos do endividamento. Também foi mantido o veto que prevê isenção de taxas cobradas por cartórios. A proposta pretendia garantir isenção da cobrança de taxas de arquivamento e cancelamento de determinados títulos em cartório. Segundo o governador, a proposta poderia prejudicar os cartórios de protesto, especialmente os de pequeno porte localizados no interior do Estado. Apesar da votação desses vetos, a pauta do plenário continua travada porque outros três vetos estão na faixa constitucional, ou seja, precisam ser analisados antes da votação de qualquer outra proposição. Os vetos que faltam para serem analisados tratam de recursos da assistência social do Estado e imunidade tributária para servidores com doenças incapacitantes.